Vamos aos destaques do noticiário internacional, porque nos Estados Unidos, o comitê que investiga a invasão do Capitólio deve encaminhar ao Departamento de Justiça pelo menos três acusações criminais contra o ex-presidente americano Donald Trump. Assunto para a nossa correspondente em Nova Iorque, a Mairena Janjá, como que vem trazer todos os detalhes. Mari, boa noite, bem-vindo. O que a gente já sabe realmente sobre essas acusações? Oi, Muri, boa noite, boa noite a todos. Olha, são três principais acusações. Insurreição, obstrução de procedimentos legais e conspiração para defraudar o governo federal. Então, são essas as três principais acusações que o comitê responsável por investigar, por essa investigação da invasão do Capitólio, deve encaminhar para o Departamento de Justiça. Então, agora, o comitê vai encaminhar essas acusações na segunda-feira e na quarta-feira vai divulgar um relatório final com as conclusões sobre esse trabalho. Mais de um ano, esse comitê foi formado há mais de um ano, já entrevistou mais de mil testemunhas, analisou 135 mil documentos, fez audiências televisionadas, audiências com revelações bombásticas, com depoimentos fortes de pessoas ligadas ao ex-presidente Trump. Tudo isso para tentar convencer não só a Justiça, mas também a opinião pública, de que Trump tem, sim, responsabilidade por essa invasão do Capitólio, aquelas cenas que chocaram o mundo, daquela multidão violenta invadindo o Capitólio, tentando impedir que os congressistas certificassem o resultado das eleições de 2020. Pessoas morreram, pessoas ficaram feridas. Até o vice-presidente da época, o Mike Pence, teve que ser retirado às pressas do Capitólio, por causa da multidão que queria atacá-lo, que falavam em vamos enforcar o Mike Pence. Então, uma coisa horrorosa. E esse comitê, um comitê que é formado por sete deputados democratas e dois republicanos, acredita que Trump esteve, sim, envolvido, tem responsabilidade disso, porque ele insistiu, bateu muito naquela tecla de que o resultado das eleições tinha sido roubado, e, além disso, sabia da violência que estava acontecendo, de tudo que estava acontecendo no Capitólio, e não fez nada para impedir que isso acontecesse. Então, é isso que os deputados querem provar, é isso que eles querem provar com esse relatório final e com essas acusações que encaminham agora para o Departamento de Justiça. Então, isso deve acontecer nessa semana e a gente vai saber se o departamento vai aceitar essas recomendações e realmente acusar Trump criminalmente ou não. Muri, de volta com você. Obrigada, Mari, pelas informações. Um bom trabalho para você por aí.